Em relação aos jovens, porque como você pensa em doença do quadril, artrose, né, são de pessoas com uma certa idade, né, mas você vê muito hoje o aumento do número da doença em jovens, né, por quê? Por esportes radicais por doenças do jovem ou esportes radicais sem supervisão, qual é a causa? Tem aumentado mesmo o fato isso? Aumentado muito, aumentado muito, então hoje, graças a esta informação generalizada que as pessoas têm nas redes sociais e tudo mais, as pessoas são estimuladas a fazer exercício físico de forma correta, tem o seu personal trainer, tem o seu fisioterapeuta, isso é uma coisa muito saudável, entretanto, algumas vezes os pacientes não têm o preparo físico adequado e vão fazer um exercício que eles não estão preparados para aquilo, Ou num arco de movimento que é acima daquilo que o corpo permite, isso provoca lesão É importante dizer, e complementando o que falou o Jean Carlo, que essas doenças têm se apresentado em pacientes cada vez mais jovens, não só pela atividade física que é feita de maneira errada, mas também pela falta de preparo do nosso corpo As crianças hoje, elas não desenvolvem mais o seu esqueleto, as suas articulações e a sua musculatura, elas estão o dia inteiro sentadas no sofá, numa cadeira, assistindo televisão, utilizando smartphone, computador, videogame, aquelas brincadeiras saudáveis do passado que conferiam um bom desenvolvimento ósseo muscular e articular o nosso organismo, não existe mais, as crianças não brincam mais na rua, elas não jogam bets, não tem queimada, não pula amarelinha, não pula elástico, não correm Não, não pula o nosso organismo, 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 não pula